Red Crescer é uma Fera é um filme sobre uma família de imigrantes chineses que moram no Canadá. É um filme feito principalmente para quem é descendente de imigrantes de asiáticos, assim como eu, mas também é um filme que apresenta a cultura asiática para muitos não familiarizados com ela. E para esse segundo caso eu me pergunto, esse filme é uma boa representação da cultura asiática ou ele é um estereótipo sem vergonha? Na minha humilde opinião ele é um pouco dos dois e nesse vídeo eu vou analisar o filme e explicar o que eu acho. Começando pelo título que eu acho uma merda, Red Crescer é uma Fera. Crescer não é uma Fera, a não ser que a Fera esteja sendo mantida em cativeiro dopada com depressão e sem nenhuma perspectiva de ser livre novamente algum dia. Acho que Crescer só é uma Fera se a Fera em questão é aquele leão emo com depressão. Honre os seus pais. Eles são os seres supremos que te deram a vida. Seres supremos? Quem que são seus pais, o Kim Jong-un? Eu nunca conheci nenhum asiático que tratasse os pais como se eles fossem uma divindade. Acho que é um pouco exagero isso do filme. Eu amo muito meus pais, mas eu jamais iria tratar eles como se eles fossem algum tipo de Deus. Porque a maior semelhança dos meus pais com Deus é que eu só procurava eles pra pedir coisa. E pra botar a culpa de tudo que dava errado na minha vida. Enfim, Mei Lin, também conhecida como Mei Mei, é uma garota de 13 anos que mora no Canadá. Ela se considera independente e faz tudo o que ela quer, menos quando a mãe dela proíbe ela de fazer quase tudo o que ela quer. A mãe dela só deixa ela estudar e ajudar no templo. Ela basicamente pode fazer tudo o que a Monja Quinn faz só. E ela tem três amigas, a Miriam, a Abby e a Priya. E acho que é comum pra crianças asiáticas que cresceram no ocidente ter poucos amigos. Por boa parte da minha infância, eu também só tinha três amigos. E dois deles eram meus pais. E o terceiro era um espírito obsessor que morava no meu porão. Mas é um pouco difícil de fazer amizade quando todo mundo fica te perguntando coisa idiota. Ih, japa, é verdade que japonês tem pinto pequeno? Cara, a gente tem literalmente sete anos de idade. Se eu tiver algum volume na minha calça, provavelmente é cachumba. A Mei Mei e sua mãe cuidam do templo da família que já existe há muitas gerações, no qual eles não adoram a nenhum deus, mas sim aos seus ancestrais e ao panda vermelho. O que é um pouco esquisito, porque eles transformaram o templo num ponto turístico. Mas por que as pessoas iriam ir até um templo adorar uns ancestrais de uma família que eles nem conhecem? E ainda pagar pra fazer isso? E por que os picheadores tentam pichar o templo de dia enquanto tá todo mundo ali recebendo visita no templo? Vandalismo canadense é uma piada. De noite, enquanto ela faz a sua lição de casa, ela começa a desenhar um rapaz que se parece muito com o Devon. O atendente de caixa maconheiro que trabalha na loja de conveniência e que ela acha gatinho. E ela se empolga muito fazendo isso, então ela se enfia debaixo da cama pra continuar desenhando ele, imaginando ele se beijando e ele sendo uma sereia. E não, não é todo asiático e gosta de peixe a esse ponto. Isso é muito estereótipo falso. Aliás, eu nunca vou compreender a razão lógica por trás do fetiche em sereia. Você sabe que ela nada na própria bosta dela, né? E eu não sei como ela enxerga alguma coisa desenhando debaixo da cama ou como ela consegue desenhar sem olhar pro papel. Mas não, isso não é algo que todo asiático sabe fazer também. Daí a mãe dela entra no quarto e fica completamente aterrorizada com os desenhos que a Meimei fez, provavelmente com a certeza que a filha dela vai ser Fujoshi. E ela decide ir até a loja de conveniência tirar as satisfações com o Devon porque ela acha que os dois se beijaram. Já que a Meimei desenhou os dois se beijando, só que ela desenhou ele também sendo uma sereia. Você vai jogar água nele pra ver se ele vira uma tilápia também? E a Meimei vai dormir tão estressada com a mãe dela sendo cringe que no dia seguinte ela literalmente vira uma fera. E não, isso não é algo que acontece com todo asiático. Se o seu filho um dia acordou e ele simplesmente virou um bicho, provavelmente é algo muito pior. Ele virou furry. E a Meimei fica muito desesperada sem entender nada do que tá acontecendo e ao mesmo tempo tentando esconder isso dos pais dela. Não sei porque também ela tenta esconder isso. Se eu virasse um bicho do nada, acho que a primeira coisa que eu ia fazer ia ser perguntar pros meus pais se algum deles algum dia já deu imprinting num bebê. Eu prefiro cometer o oposto de viver do que ser da tribo do Jacob. Mas ela consegue se acalmar e quando ela se acalma ela volta a ser gente novamente. Eu sei que é um filme da Disney Pixar e precisa ter esse elemento de fantasia. Mas o ocidente sempre retrata o asiático como um ser super místico e com poderes ancestrais. E isso não poderia estar mais longe de ser verdade. Os meus ancestrais produziam um saque. O único poder da nossa família é provocar cirrose e divórcio. Pergunta a menina que literalmente passa o filme inteiro usando a porra de uma toca na cabeça. Na escola a Meimei percebe que vai ser muito difícil de manter o panda sob controle. Ela quase se transforma nele quando ela vê que o Tyler tá colando um monte de cartaz com os desenhos dela e do Devon pela escola inteira. E ela também fica maluca e super encantada com o emo da escola. E esse personagem do emo não serve pra absolutamente nada. Ele mal aparece, ele nunca é desenvolvido, a relação dos dois nunca é desenvolvida. Essa cena tá aí só pra exaltar os emos, eu acho. Ok? Na aula a Meimei vê a mãe dela do lado de fora da escola tentando entregar pra ela os absorventes que ela esqueceu. E a sala inteira vê essa cena. Nisso ela fica furiosa, perde o controle e se transforma no panda. Aí ela sai correndo da escola e aqui dá pra ver por 0,5 segundos um casal homossexual passeando na rua de mãos dadas. Usando uma camisa que é da mesma cor da parede. Isso eu tenho que confessar, é bastante asiático. Tentar esconder os gays. Infelizmente a Ásia ainda é muito homofóbica e esses dois frames que aparece um casal homossexual representa muito bem a cultura asiática. A Disney fez a sua lição de casa. Ela corre de volta pra casa e quando seus pais a encontram eles contam toda a verdade pra ela. Há muito tempo atrás uma ancestral da família dela, a Sun Yi, fez um pacto com um panda vermelho pra conseguir proteger a família dela durante a guerra. E esse poder de se transformar em panda foi passando de geração em geração. Só que com o tempo eles não viam mais necessidade de se transformar em panda porque a guerra acabou. E aí eles aprenderam a selar esse panda através de um ritual que precisa acontecer durante a noite de lua vermelha. Eu só não sei porque que os pais dela esconderam isso dela. Ela descobriu isso sozinha mil vezes pior e traumatizante. Mas eu tenho que falar que isso é bem asiático. Os meus pais também, eles nunca contaram pra mim que a gente era japonês. Um dia eu simplesmente cheguei na escola e tava todo mundo me chamando de japa e eu sequer sabia que isso era comigo. Por isso é sempre bom ter um amigo pra te dizer a verdade. E caso você não tenha nenhum, conheça hoje mesmo o aplicativo Project Z. O melhor aplicativo pra conhecer pessoas que tem o mesmo gosto que o seu. Depois de instalar o aplicativo e se cadastrar usando o meu código SEIGIN, é só você clicar nesse botão conhecer que o aplicativo já vai procurar o grande sortudo que vai se tornar o seu novo melhor amigo. E você também pode conhecer pessoas através dos chats e dos grupos. Tem diversas categorias de chats e grupos pra todos os gostos. Tem um grupo do SEIGIN lá também, entra lá pra você fazer parte da nossa comunidade. E tem muita função divertida no chat, dá pra vocês jogarem RPG, dá pra jogar dado, criar personagem de RPG. Cavalo. Dá pra criar uma sala de cinema pra todo mundo assistir vídeo junto, entre muitas outras coisas. Então se você gostou clica no link da descrição pra você baixar gratuitamente o Project Z. Novamente não se esqueça de usar o meu código SEIGIN na hora de se cadastrar. E muito obrigado Project Z por patrocinar esse vídeo. De volta ao vídeo. Daí os pais da MMA explicam pra ela que toda vez que ela sentir uma emoção muito forte, ela vai se transformar em panda e ela só vai voltar a ser gente quando ela se acalmar. Se ela ficar muito feliz ou muito brava ou muito frustrada, ela vai virar panda. Ou seja, se ela quiser controlar o panda, ela tem que entrar em depressão. E os pais ainda dizem pra ela que cada vez que ela se transforma em panda, fica mais difícil de reverter a maldição. E obviamente ela não quer que isso aconteça. Se ela virar um panda toda vez que ela ficar contente, ela necessariamente vai ter que namorar um furry. E acho que essa é a verdadeira maldição. Então eles decidem trancar a Meimei no quarto dela, porque provavelmente se ela for pra escola ela vai cometer um homicídio. Mas suas amigas preocupadas vêm visitá-la escondidas. Elas descobrem sobre a maldição do panda, e quando elas abraçam e apoiam a Meimei, ela entra num estado de calma que ela consegue controlar a transformação de panda dela. Mesmo levando um murro na cara dessa pequena psicopata. Então as amigas da Meimei contam pra ela que a boyband favorita delas, o Fortown, tá vindo pra cidade delas fazer um show. E elas vão tentar convencer os seus respectivos pais a deixarem elas irem no show. E falam pra Meimei também tentar. Daí a Meimei prova pros pais dela que ela consegue controlar a transformação do panda dela. Mesmo com o pai dela trazendo uma caixa cheia de gatinhos fofinhos abandonados, que sei lá de onde ele conseguiu e sei lá pra onde eles vão depois disso. Fofio, homem. As pessoas já acham que a gente come cachorro, você não tá ajudando muito a limpar a nossa imagem. E após provar que o panda tá sob controle, a Meimei faz uma apresentação no PowerPoint mostrando por que ela deveria ir no show do Fortown. E ela compara os membros da boyband a Mozart, Beethoven, Haydn e Chopin, que são grandes compositores da era clássica. Ou seja, o Fortown é basicamente os tartarugas ninjas da música. Mas a mãe da Meimei não é convencida pela apresentação e não deixa ela ir no show porque ela acha que eles são um bando de delinquente. E isso é muito asiático, achar que qualquer pessoa é delinquente. Uma vez eu pedi pro meu vô me deixar na porta de um evento de anime e ele ficou muito assustado achando que os otakus eram de alguma gangue. Que gangue é essa que se veste assim? Eles tão indo cometer algum crime contra a higiene pessoal? A Meimei fica muito revoltada por não poder ir ao show porque ela sempre obedece a mãe, sempre tira notas boas e a única coisa que ela pede pra mãe, a mãe não deixa. E as suas amigas que também não conseguiram permissão dos pais pra ir no show decidem se rebelar e conseguir achar uma forma de ir mesmo assim. E caso você esteja se perguntando se asiático é assim mesmo que sempre obedece os pais e não sei o que lá, a resposta é não. Eu sempre desobedeço os meus pais mas talvez porque eu só seja um merdinha mesmo. Mas meus pais sempre falaram pra eu ser eu mesmo e em busca da minha felicidade e eu tenho síndrome do impostor e procrastino o dia inteiro. Haha, toma essa! E ao perceber que as pessoas da escola gostam muito de vê-la na forma de panda a Meimei tem a brilhante ideia de vender as fotos do panda pra elas conseguirem dinheiro dos ingressos. Ela basicamente fundou o OnlyFans. Eu só não sei porque que ela filma elas bolando o plano delas de conseguir dinheiro pra conseguir no show sem autorização dos pais dela. Por que você tá produzindo prova contra você mesma? É a Disney quebrando o estereótipo do asiático inteligente. E quando elas começam a vender fotos do panda o sucesso é imediato. Logo a escola inteira quer tirar fotos com a Meimei e não demora muito pra elas começarem a comercializar outros produtos relacionados ao panda. Camiseta, caneca, chaveiro. Eu só não sei como que a mãe da Meimei não percebe a escola inteira usando produto de panda sendo que a mãe dela fica vigiando ela na escola. Mas mesmo depois de todo esse esforço e com o dia do show se aproximando a Meimei fica muito preocupada porque ainda faltam 100 dólares pra elas conseguirem comprar 4 ingressos pro show. E o Tyler, o menino insuportável da escola, ameaça contar pra mãe da Meimei que a Meimei tá se transformando em panda na escola. Não sei quando que ele presumiu ou descobriu que a Meimei tava escondendo isso da mãe dela. Mas ele disse que ele não vai contar pra mãe dela se ela prometer aparecer na festa de aniversário dele como panda vermelho porque se ela for a festa dele vai ser um grande sucesso. E a Meimei, muito esperta, pede 200 dólares pra fazer essa aparição e ele topa. De alguma forma a Meimei conseguiu reverter uma ameaça em lucro. E eu tenho que te falar, isso é muito coisa de carioca. Eu consigo imaginar perfeitamente um agiota indo cobrar um carioca e de alguma forma o carioca conseguindo convencer o agiota em prestar mais dinheiro pra ele. Em casa ela inventa a desculpa pra mãe dela que ela vai estudar na casa da Miriam pra Olimpíada de Matemática. É uma desculpa bem xenofóbica, hein Meimei? Só porque você é asiática você acha que tem mais chance da sua mãe acreditar em você se você falar que você vai estudar matemática? E realmente tem, a mãe dela acredita. Mas eu vou te falar que eu não entendo esse negócio de Olimpíada de Matemática se é uma Olimpíada por que que não acontece só de 4 em 4 anos? Por que que todo ano eu tinha que fazer essa bosta? Mas quando ela está prestes a sair de casa, suas tias chegam fazendo tremer toda a estrutura do templo e não, o asiático não tem esse poder. Mas se tivessem isso explicaria o tanto de terremoto que tem lá. E ela acaba se atrasando pra festa do Tyler por conta da visita inesperada. E antes dela conseguir sair escondida de casa, a avó dela aparece pra lembrar ela mais uma vez que se ela continuar se transformando em panda, vai ficar difícil de reverter a maldição. Chegando na festa, ela decide que essa vai ser a última vez que ela vai se transformar em panda. E aí todo mundo se diverte na festa, mas depois a Meimei descobre que a Abby viu a data do show errada e na verdade o show vai acontecer no mesmo dia do ritual dela. A Meimei fica desesperada e ela acaba se irritando com o Tyler que escolheu a pior hora pra ser insuportável e ela acaba atacando o menino. Nisso a mãe dela chega na festa depois de ter descoberto tudo que a Meimei tava fazendo escondida durante esses dias e a mãe dela dá uma bronca nas amigas da Meimei por terem, segundo ela, influenciado ela a ser desobediente. Sendo que foi tudo ideia da Meimei. Isso é muito asiático também, eu lembro que na escola sempre que eu tava conversando com alguém o professor sempre dava bronca na outra pessoa, nunca em mim. Eu podia gravar um podcast no meio da aula que quem ia levar bronca ia ser um entrevistado. Xenofobia conveniente. E a Meimei desgraçada nem fala nada, ela deixa a mãe dela sendo escrota com as amigas dela e ela vai embora pra casa. Mas de certa forma a culpa é da Abby por ter visto a data do show errada. Elas não teriam ido pra essa festa se elas soubessem que elas tinham mais tempo pra conseguir dinheiro. Então bem feito. No dia do ritual o pai da Meimei conversa com ela falando que ele gosta do panda dela e ele também conta um pouco sobre o panda da mãe dela. Tinha que ter visto a sua mãe. Ela tava... indescritível. Então eles iniciam o ritual pra exorcizar o panda da Meimei que é feito desenhando um círculo no chão com giz, cantando qualquer coisa desde que seja com a alma e usando uma espada de brinquedo Power Ranger. É o ritual mais merda que eu já vi. Com todo respeito a família da Meimei. Mas se eu soubesse que era tão fácil assim fazer um ritual eu teria exorcizado o espírito obsessor que morava no meu porão. Mas durante o processo de exorcismo a Meimei percebe que ela gostou muito de ser um panda e decide ficar com ele. Obviamente né, ela conseguiu mais de 800 dólares sendo panda nessas poucas semanas. Claro que tá muito legal ser um panda. Daí ela encerra o ritual e vai embora ver o show do Fortown. E no show as amigas simplesmente perdoam ela por motivos de não tô afim de criar um arco de redenção nessa altura do campeonato. Vamos só acabar com esse roteiro porque sexta-feira é dia de Fortnite com os amigos. Daí o amuleto onde está selado o panda da mãe da Meimei se racha e ela se transforma no panda dela. Que por algum motivo é gigante e tem topete. E ela invade o show do Fortown mais louca que um S. Hamiller solto no Havaí. E ela começa a quebrar tudo tentando levar a filha dela pra casa e matando alguns pré-adolescentes no processo. Enquanto isso a família da Meimei chega pra tentar exorcizar o panda da mãe dela. Mas a cantoria deles não é alta o suficiente. Mas eles já deveriam saber disso né, eles já exorcizaram o panda da mãe dela uma vez. Daí a Meimei mete uma cabeçada na mãe dela que cai dura no chão. E suas tias todas quebram os amuletos que estavam selando seus respectivos pandas. Pra elas conseguirem forças pra conseguir trazer a mãe dela caída no chão de volta pro círculo do exorcismo. Daí os rapazes do Fortown e as amigas da Meimei começam a cantar juntos pro ritual dar certo. E aí as mulheres da família Link são todas transportadas pra uma espécie de consciência coletiva. Onde a Meimei encontra sua mãe um pouco mais jovem chorando sozinha. Porque ela tá sentindo que ela nunca vai ser uma filha boa o suficiente pra avó da Meimei. E é óbvio que ela nunca vai ser, por isso que a avó dela teve cinco filhas. Essa mulher nunca vai estar satisfeita com nada. A avó da Meimei é completamente psicopata. Ela teve cinco filhas mulheres sabendo que todas elas iriam virar um panda um dia ficar completamente descontrolada, destruindo tudo. Você não argumenta com a razão com uma pessoa dessa? E aí rola um lindo momento entre mãe e filha em que as duas entendem que as duas sentem essa insuficiência. Esse medo de decepcionar os pais. E acho que muitos se identificam com isso, asiáticos ou não. Eu também tinha medo de decepcionar os meus pais, mas era porque eles eram dos meus poucos amigos, além do espírito obsessor do Michael Jackson que morava no porão. Daí elas se encontram com as tias e a avó da Meimei novamente. E cada uma acela o seu respectivo panda. Com exceção da Meimei que decidiu ficar com ele. Porque o panda dela faz parte da... faz parte dela, né? Faz... faz parte de quem ela é, né? Então não faz sentido, né? O... se livrar do panda. Depois que elas fazem as pazes, a Meimei decide usar o panda pra ajudar no templo, servindo como uma atração turística no lugar. Afinal, elas precisam arrecadar dinheiro pra pagar o conserto da casa de show e pra pagar as indenizações das crianças que provavelmente morreram nesse episódio. As pessoas ainda falam sobre o panda apocalipse de 2002. O panda apocalipse? Eles perderam a oportunidade perfeita de chamar esse episódio de pandemônio. E aí no final, a Meimei ainda fica andando na forma humana dela, só que com orelhinha e rabinho de panda. Bem otaku. E aí vai uma alerta aos pais. Deixar o seu filho ficar andando assim na rua pode levar ele aos piores lugares. Bairro da Liberdade, em São Paulo. Já já ela tá bebendo vinho barato na Escada da Liberdade e grava no TikTok de pegação. E esse foi Red Cresceu Uma Fera. Eu gostei desse filme, eu acho que ele é um filme bom pra quem é descendente de imigrante asiático. Ou com quem se identifica com essa história, tem essa relação com os pais de... Meu Deus, não posso decepcionar meus pais. Mas eu entendo também quem não gostou desse filme, quem não conseguiu se enxergar na Meimei. Acho que é um filme que não vai agradar a todo mundo mesmo e tá tudo certo. Não é um filme perfeito, não é o melhor da Pixar Disney. Mas eu me diverti, me diverti mais ainda analisando ele, criticando ele, detonando ele. E eu continuo sem saber se ele é um grande estereótipo ou muita representatividade pra um filme só. É isso aí, muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa um gostei, se você gostou desse vídeo se inscreve se você ainda não é inscrito. E deixa nos comentários mais sugestões de vídeos. Veja mais vídeos e até a próxima com mais vídeos. Tchau, tchau.